Senhores, me digam aí o que é que vocês acham de um jogo que mistura Escape from Tarkov e Ghost Recon Wildlands, com campanha, com co-op e que já está chegando agora em 2024. Gostaram, né? Não tem como não gostar de um negócio desse, né? Então, confere o vídeo aí porque eu vou trazer todas as informações sobre esse jogaço aqui, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de voltar a falar sobre um jogaço que eu falei alguns vídeos atrás aí. Vou voltar a falar sobre ele aqui porque temos informações novas, com certeza vocês vão querer saber aí as novidades. Mas, antes de qualquer coisa, eu peço a vocês aqui que se inscrevam, ok? Cerca de 60, 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal ainda não estão inscritas, seja lá por qual motivo. Então, se inscrevam. Ajuda o canal aí a bater essa meta de 50k agora no final do ano ainda, ok? A gente já está chegando, faltam ali pouquíssimos inscritos para a gente chegar aos 50k. Então, se você quer dar esse presente aí para o canal, então curta esse vídeo, compartilhe ele aí nos seus grupos gamers para que a gente possa bater essa meta ainda esse ano. Agradeço muito. E vamos lá para o vídeo porque eu quero trazer aqui para vocês, como eu falei mais uma vez, informações sobre Grey Zone Warfare, ok? Eu fiz um vídeo sobre esse jogo esses dias aqui. Para quem não lembra, ele é um novo FPS tático focado no realismo. Grave bem essa informação porque vocês vão gostar muito do realismo que vai ser impresso nesse jogo aqui. Ele está com data setada já para 2024, então também é uma outra grande informação. A gente não vai precisar esperar muito para poder jogar esse jogo. Muito bom também isso. E o melhor de tudo, como eu disse, é que nós temos novidades aí sobre ele. Saiu um novo trailer do jogo com uma nova gameplay, mostrando aí novas mecânicas, né? Que não apareceram no outro trailer, portanto não apareceram no outro vídeo. Porque o primeiro vídeo que eu fiz foi baseado na gameplay de anúncio dele, né? E essa gameplay que está passando aí ao fundo é a nova gameplay com mais informações. Como vocês podem ver aí, o gráfico está sensacional, incrível. Unreal Engine 5, né? É a engine que esse jogo está sendo desenvolvida. Essa engine, a Unreal, ela está fazendo assim um estrago nessa nova geração. Ela está realmente levando a geração para frente, né? Enfim, a gente está começando a ver jogos que realmente nos mostram que uma nova geração de jogos está chegando. Está meio engateando ainda, eu confesso. Mas, graças a Unreal Engine 5, a gente já começa a ver alguns lampejos aí do que realmente seria nova geração. Eu esqueci de falar no meu outro vídeo, lá no primeiro, que esse jogo está sendo desenvolvido pela Madfinger Games, ok? É uma desenvolvedora de jogos mobile. Eles fizeram, por exemplo, o Dead Trigger. Eu não sei se vocês conhecem aí. Eu lembro desse jogo bastante. Teve o Dead Trigger 1 e 2, se eu não me engano. Eu lembro desse jogo porque eu joguei boas horas nele aí. Na época, eu tinha um tablet que eu usava para trabalhar logo naquele boom dos tablets, né? Estava bem na moda, assim, há, sei lá, mais ou menos uns 10 anos atrás. Não lembro exatamente, mas mais ou menos por aí. E aí tinha aquele boom dos tablets, assim. E um dos jogos que tinha já instalado no tablet. Aliás, na verdade, eu acho que era o único jogo que tinha. Era justamente o Dead Trigger. E aí eu comecei a jogar um FPS de zumbi. Gostei bastante. Joguei algumas horas ali durante algum tempo. E aí, que coisa curiosa, né? Hoje, curiosamente, o jogo que eu mais estou aguardando aí para 2024 é justamente um jogo da mesma desenvolvedora. Vejam só que coincidência. Mas enfim, a gente tem mais coisa para falar aqui a respeito. Porque além desse trailer, do novo trailer, que é um trailer curtinho, na verdade. É um teaser ali com um trecho de gameplay e tal. Mas a gente tem mais coisa para falar porque saíram também novas informações a respeito, ok? E tem uma coisa aqui que eu acho super importante eu comentar. Que é em relação à estratégia da Madfinger. A Madfinger está se utilizando de uma estratégia muito parecida com a estratégia do Six Days in Fallujah. Vocês vão lembrar aqui que a estratégia do Six Days in Fallujah, eu fiz uma grande cobertura desse jogo aqui. O que é que eles faziam? Eles entravam em contato com criadores de conteúdo que eram especialistas no assunto. Gente que jogava FPS tático. Então, isso pode não parecer, mas faz uma diferença gigantesca. Porque a empresa está entrando em contato com pessoas que entendem do assunto. É mídia direcionada, é feedback especializado, ok? Então, isso mostra o comprometimento aí da desenvolvedora para poder entregar um bom produto. Não é verdade? E a gente pode tirar como exemplo o próprio Six Days in Fallujah, que saiu redondinho com pouquíssimos bugs. E com tudo que a comunidade realmente queria ver no jogo. Tudo isso graças a essa estratégia de entrar em contato com criadores de conteúdo que de fato entendem o que estão fazendo. Como vocês sabem, como sempre, antes de vir gravar aqui, eu dou uma pesquisada, converso com algumas pessoas aí nas comunidades, nos fóruns, enfim. E aí, conversando com os guerreiros aí nos fóruns, eu acabei descobrindo que, na verdade, esse jogo vai ser uma mistura do Tarkov com Ghost Recon Wildlands. Olha que coisa super interessante. Ou seja, nós vamos ter todas as mecânicas do Tarkov, que já são muito bem conhecidas. Não preciso falar sobre todas elas aqui. E são muito elogiadas, diga-se de passagem. Mas num mundo aberto, meio como se fosse ali um Ghost Recon Wildlands mesmo. Inclusive até a estética do mapa, vocês podem ver aí que se assemelha um pouco ao mapa da Bolívia lá. E é isso, um mundo aberto pra poder explorar, pra lutear, pra combater outros players, no caso. Um negócio ali meio como o DayZ, sabe? Só que sem os zumbis, evidentemente, né? Eu achei incrível essa informação, realmente. O hype tá aumentando, viu? Eu vou dizer a vocês que o hype tá aumentando bastante. E uma outra excelente notícia é que o jogo vai ter uma campanha. Olha aí, isso a gente realmente não sabia. Todo mundo achou que ia ser só um PvP e tal. O pessoal caía no mapa e saía se matando ali sem muito propósito. Só matar e lutear, extrair, esse tipo de coisa. Só que não. Ele vai ter uma campanha ali, num formato meio aberto, mas vai ter. Ele vai ter uma espécie de hub. Pelo que eu entendi, vai ser ali mais ou menos como o Aron, em Ghost Recon Breakpoint. E lá a gente vai poder chegar, pegar várias missões e a campanha vai se desenrolar a partir dali. Super interessante isso também, porque dá um propósito ao jogo. Ele não vai ser só esse negócio. Como eu disse, vai no mapa, cai, vai lá, mata não sei quantos inimigos, pega o loot ali, depois volta, extrai, repete. Não, vai ter um propósito, vai ter uma campanha que vai se desenrolar ali. Não sei direito como é que vai se tratar tudo isso. São coisas que ainda não foram trazidas aí pelos desenvolvedores. Então a gente não sabe como é que vai ser. E aí, além disso, eu quero saber também como vai funcionar a dinâmica desse jogo. Porque quem viu o outro vídeo que eu fiz, inclusive, quem está assistindo esse vídeo aqui, que não viu o outro vídeo, eu recomendo que veja, ok? Veja esse vídeo aqui. Eu vou deixar no card aqui em cima. Dá uma olhada nesse vídeo, após finalizar esse aqui, evidentemente. Dá uma olhada, porque tem muitas outras informações além dessas aqui, ok? Então, lá nesse outro vídeo, eu menciono que esse jogo vai ser um Extraction Shooter, né? Que é aquele tipo de jogo baseado em extração. Você cai no mapa, dá uma olhada, combate outros players e no final da sessão ali do período, você tem que extrair. Só que esse jogo aqui, especificamente, ele não vai ter essa mecânica do tempo. Você não vai ter um tempo específico para extrair. O que acaba sendo meio diferente, né? Porque nesse estilo de jogo, teoricamente, você precisa extrair em algum momento, né? Em algum momento, a gente teria que chegar em algum local e chamar essa extração para poder sair do mapa. Só que, por essas novas informações aí que eles passaram, ficou para mim a impressão de que a gente vai ficar nesse mapa boa parte do tempo, o tempo inteiro, né? Usando o hub, saindo para o mapa, para lutear, para fazer as missões e tal. E eu não entendi direito qual o momento que a gente vai extrair ou para onde a gente tem que extrair. Não sei. De repente, a gente só precisa extrair os itens. Eu não sei, né? Enfim, vamos ver aí. Eu achei a proposta até meio parecida com a proposta do The Day Before, nesse caso aí, né? E aí, realmente, eu fiquei pensando algumas coisas aqui. De repente, ele pode ser como o The Division, por exemplo, né? A gente tem uma área enorme ali, no mapa aberto. E aí, a gente vai poder fazer as missões e lutear e combater outros players nesse mapa, que vai ser um mapa gigante. Porém, pode ser que exista ali uma área menor, que vai ser um PVP mais concentrado, como se fosse a DZ do The Division. E aí, a gente teria que ir lá para poder pegar itens específicos ou itens melhores. E aí, a gente teria que extrair esses itens lá. Não sei. Eu estou só especulando aqui, com base nessas novas informações, né? Enfim, como eu disse, eu estou bem ansioso para esse jogo. Realmente, a cada nova informação que surge sobre ele, eu fico mais interessado. E eu tenho certeza que muita gente aqui deve estar bem interessada também. Então, eu vou trazer todas as informações sobre ele. Pode ficar tranquilo aí, que a cobertura vai ser total aqui, ok? Então, comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse jogo. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.